Olá, que bom estarmos juntos novamente com o programa Sempre Elas. E eu quero convidar você a estarmos juntos, a compartilhar de um bate-papo maravilhoso e muito importante. Portanto, mulheres, homens, crianças, adolescentes, esse assunto envolve todos vocês. Vamos hoje aprender como fortalecer os vínculos familiares. Ao meu lado está a pastora Tereza Mendanha, pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, pastora doutora Juliana Menegazzo e a nossa doutora Fabiana Ascioli. Falei certo? Meninas, hoje nós vamos aprender, vai ser uma aula aqui, para a gente aprender umas com as outras. Eu acho que todos os dias nós aprendemos, né pastora? É conversando, é ouvindo a palavra, é ouvindo a pastora contar as experiências. Como a gente pode fortalecer esse vínculo familiar, para que possamos ter uma família forte, saudável, filhos abençoados, sentindo amados e assim, consequentemente, vão ter famílias saudáveis também. Vamos falar um pouco disso, pastora Tereza? Com certeza, fortalecimento de vínculos familiares, vocês que estão nos assistindo, têm a oportunidade de aprender com as nossas experiências, mas nós não tivemos essa fala com os nossos pais, nós não tivemos esse aprendizado de forma antecipada, né? Nós aprendemos ali no nosso laboratório, nós aprendemos com os nossos filhos. E esse fortalecimento de vínculos familiares, ele, assim, ele tem muitas vertentes, né? Que surge dentro da família, porque o que é fortalecer o vínculo familiar? De que forma eu posso fazer com que a minha família esteja realmente vinculado um ao outro, os laços familiares, né? E isso não é com grandes coisas, que as pessoas podem pensar, Ah, mas tem que ter festa, tem que fazer aniversário todo ano, tem que fazer megas comemorações. Não, vai de coisas simples, né? De coisas do dia a dia. Eu lembro quando o Roberto vinha com os meninos da escola, ele parava lá no lugar que os meninos amavam tomar o sorvete lá, comprava aqueles sorvetinhos simples no potinho assim, coisa que nós tínhamos condições de fazer. Isso os meninos pulavam de alegria e chegavam lá em casa contando a esse respeito. Outras vezes eles passavam e compravam a violeta. A gente não tinha grandes condições. Então era no básico que a gente tinha e o Roberto comprava uma violeta, aquela florzinha violeta. E o Roberto chegava com a flor aqui atrás e o Robertinho todo sério do lado dele. E o Rodolfo atrás pulando e mostrando que tinha surpresa. Era surpresa, gente. A mamãe não sabia o que tinha ali atrás. Mas a alegria dos meninos daquele momento, isso fez com que eles tivessem um aprendizado para a vida para fazer hoje. Dessa vivência do pertencer, do fazer parte de. Então eu creio que isso é maravilhoso para quem está assistindo aprender isso no dia a dia. E a gente vê que não precisa de grandes coisas, grandes eventos, né? A pastora foi falando aí, eu fui lembrando de antigamente. A gente, quando era criança, brincava na rua, todo mundo junto. Coisas simples que nos faziam tão felizes. Memórias afetivas que foram criadas, né? Eu acho que isso é muito importante. Como nós temos essas memórias afetivas, hoje a gente proporcionar isso na vida dos nossos filhos. Criar também essas memórias. Eu não sei vocês, mas eu tenho lembranças da minha infância, até de algumas comidas que eu me lembro do gosto, do sabor, o cheiro que me remete à minha infância. E foi coisa tão simples que aquilo ficou marcado. E hoje eu vejo que a gente tem a oportunidade de fazer isso na vida dos nossos filhos, mas muitas vezes nós temos negligenciado. pela falta de tempo, pela correria, pelo trabalho, que vem aquela preocupação que hoje a sociedade nos incute, de sempre querer proporcionar para os nossos filhos, para a nossa família, uma condição de estabilidade melhor, acaba nos roubando esse tempo, a simplicidade. Mas ainda bem que veio a pandemia, né? Graças a Deus, eu tenho a pandemia nesse aspecto que foi muito bom. É, teve um lado bom. Teve um lado bom. A pandemia, Deus falou, peraí que eu preciso de... Vou ensinar para vocês. Vou ensinar para fortalecer vocês, né? Porque a gente estava se... Nossa, as famílias estavam se perdendo em meio a tudo isso, a tecnologia, a falta de diálogo, a falta de carinho, a falta de troca de experiências. Muitos filhos estão dentro dos lares e os pais não sabem nem quem que os filhos estão assistindo, com quem que eles estão saindo, se namora alguém, com quem estão se falando pelo WhatsApp, né? Porque, ah, talvez o pai está cansado, o filho chegou, o pai está cansado, não quer dar atenção, deixa o filho no celular, no tablet, e o tempo vai passando, né? A Fabiana tem duas meninas aí, adolescente. Adolescente não, né? Jovem, adulta já. Tem uma experiência vasta para a gente. A minha infância foi com essas brincadeiras, essa união, aquela pamonhada da família, aquela coisa gostosa, chovendo lá fora, fazendo um cafezinho, comendo uma pamonhinha, e isso a gente trouxe para a nossa família. Porque hoje a gente está vivendo momentos do ter, 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 e o ser ficou de lado. Então a gente tem que ter isso no nosso lar. A nossa casa não pode ser uma república onde a gente divide espaços para morar. Nossa casa tem que ser de família. E isso é estar todo mundo no mesmo ambiente. E o que que vira hábito de amor? Toda hora que você vê, dá um abraço, dá um beijo, beijo na mão, beijo nas costas, brinca. Em casa tem muito isso. Nunca é mais. Nunca é. O meu esposo, ele era muito sério, mas eu fui proporcionando isso para ele, e ele aprendeu isso com as minhas filhas. E a gente tem que levar isso. E hoje, quem está aí nos assistindo, que não casou ainda, sonha. Sonha em ter uma família unida, filhos saudáveis, projeta tudo que você sonha. E aquela família que já está aí vivendo, verifica como é que está. Você está vivendo automático, você está triste, aquilo ali já virou comum, os seus filhos estão em silêncio, limita-se, dá o alimento para eles, e não preocupa com o amor, com a união, com a cumplicidade. Isso é muito importante, né? Com certeza. Não, e eu ia falar sobre o que a nossa igreja proporciona para você que está nos assistindo. Os cursos que a nossa igreja oferece, porque, igual a Tereza falou no início, nós não tivemos a oportunidade de aprender. Não tem um manual que a gente vai numa loja e compra um manual para ser pai e mãe, para criar filho, para ser esposa, não tem esse manual pronto. E a gente vai aprendendo, o nosso maior laboratório é a nossa casa. É verdade. Só que a nossa igreja tem os cursos da família, né? Curso para criação de filhos, para fortalecer o casamento. Então, é tão importante, você que nos assiste, se você está passando por alguma dificuldade, busque ajuda. Buscar ajuda não é demérito para ninguém. Nós precisamos uns dos outros, como sociedade, como família, como igreja, e a Igreja Católica da Família está aqui para proporcionar isso para as pessoas. Quantas famílias têm sido restauradas aqui dentro da nossa igreja, né? E eu vejo também, para você também, que errou, que viu que não está legal, que errou como pai, errou como mãe, às vezes fica aí se culpando, né? Nós temos um curso aqui chamado Cura da Alma, né? Para você se perdoar, para você seguir em frente, para você se aceitar e recomeçar. Gente, se errou com os filhos, acerta com os netos. Então, sempre é possível... Peço perdão, peço de novo. Exatamente. Sempre é possível recomeçar. E é tão bonito quando a gente vê uma pessoa transformada, mudada, que está... Não, a pessoa não era, não gostava muito de ter aquela tensão com os filhos. A pessoa mudar completamente. Eu acho isso muito bonito. É tão importante a gente aprender com os outros. dos outros. Eu vejo assim, né? Eu e a Tereza, nós somos... Desde adolescente, nós estamos... Nós estamos caminhando juntas. Não vamos falar com o tempo, né? Porque nós vamos descobrir a nossa idade. Eu falo a sua, não. E realmente, na nossa adolescência, na nossa juventude, não tinha esses cursos. Não existia. Depois, quando nós casamos, nós começamos a fazer algumas reuniões juntos, né? Foi. Nós reunimos e começamos a discutir alguns assuntos. Mas, assim, tivemos essa iniciativa. Mas nós não tínhamos os cursos. Igual hoje a igreja, como você diz, tem oferecido. E nós participamos, depois, quando surgiram os cursos, nós participamos como alunos, depois como... Treinadores. Treinadores, né? E muitas vezes, a gente ia ministrar uma aula, mas aquela aula não era só para as outras pessoas, era para a gente. Parece que a gente era testado na prática, né? Cada aula. Isso aconteceu. Cada aula ali, a gente era testado. E aprendendo, não que aqui tem pessoas perfeitas, né? Demais. Mas nós procuramos melhorar a cada dia. Somos pessoas que nós não nos contentamos com um básico, com um ruim, com um mais ou menos. Não. A gente quer uma família feliz, quer uma família realizada. E por isso, nós precisamos investir. Investir tempo, investir amor, investir palavras, incentivos, coisas simples que nós podemos fazer junto. E essa pandemia veio para nos ensinar que a vida só vale a pena se nós estivermos aí demonstrando o amor de um para com o outro. Caso contrário, nada mais significa, né? Quantas pessoas riquíssimas que morreram, que partiram. E aí? O que deixou? Qual foi o legado que deixou? Então, bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo. senão a gente começa a falar, falar. E para que vocês também possam conhecer uma igreja comprometida e estar ajudando, uma igreja comprometida a estar abençoando os lares, as famílias. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das seis e meia às sete e quarenta e cinco. Segunda-feira, às quatorze e trinta, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. O manancial feminino tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Que ele veio trazer muitas curas nas minhas emoções, na minha convivência. A manancial feminina foi algo que foi transformador na minha vida. Quarta-feira, O Culto da Família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. A adolescente de doze a dezessete anos é que vem estar conosco. Você pai, você mãe, invista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Oi jovens, eu sou o Adriano, líder dos jovens aqui da Catedral da Família na Ricardo Paranjo. Eu estou passando aqui para lhe convidar para participar conosco todos os sábados, às 20 horas, do nosso culto dos jovens. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da escola da família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de Noivos, do Educando Filhos à Maneira de Deus. É um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas Culto da Família E nós queremos convidar você a fazer parte dessa família abençoada. Aqui você vai ter uma igreja onde a sua família será amparada, onde vocês serão ajudados, onde vamos estar sendo fortalecidos para que realmente a nossa família seja a bênção do Senhor. Olha, nós já estamos profetizando aqui. 2021 é um novo, será um novo tempo, uma nova história, um novo tempo para você. Com as escolas fechadas durante a pandemia, o governo de Goiás fez o quê? Investiu nelas. Foram 500 milhões em reformas e equipamentos, 140 novos laboratórios e 56 milhões na revitalização de quadras. Investimento em mais de mil escolas. Assim, a gente está de volta às salas de aula com tudo para continuar sendo a melhor educação do Brasil. Educação em todo canto de Goiás é por... A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. No rodapé do seu televisor tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. Nós estamos aqui à sua disposição, querido. ligue para nós. Olha, o telefone está aí. Sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. Eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe. Estamos de volta com o programa Sempre Elas. Mas antes de continuarmos um assunto tão importante que nós estamos falando, eu quero convidar você, eu quero convidar você e a sua família a fazer parte desta grande família. Uma família que tem buscado em Deus os princípios éticos, morais, cristãos, como conduzir a sua família e edificar a sua casa sobre a rocha. Verdade, pastora Cássia, até porque aqui a gente aprende como fortalecer os vínculos familiares. Aqui a gente aprende como verdadeiramente ter uma família saudável, abençoada. E aqui nós vamos passar um pouco do que nós aprendemos aqui, o que nós vivemos todos os dias, né? Que é, eu falo sempre que a gente estava falando aqui nos bastidores sobre linguagens do amor. É uma coisa que talvez você, opa, o que será que é isso? O que seria? Então, linguagem de amor é um, como vamos falar assim, é um remedinho? São cinco porções que a gente pode dosar para usar dentro do nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, no nosso relacionamento como um todo. E o que que seria essas linguagens de amor? Tempo de qualidade, palavras de afirmação, serviços, dar presentes e palavras de afirmação. Elogios. Quantas vezes a gente, o marido se apronta ou eu me apronto e o marido nem nos nota? Isso não fere a gente? A gente fica esperando um elogio e o marido, os nossos filhos, tantas vezes nós também. Mas nesse sentido, a gente tem que falar, tô bonita. E aí? O que que você gostou? Iniciativa. Ou então, você tocarem de melodia, melodia. Você esqueceu de uma, dar presente. Por exemplo, homem esquece datas, né? Às vezes, a maioria dos homens esquece datas. Então, eu já aprendi isso muito cedo. Eu já aprendi isso muito cedo. Nossa! Mês que vem, eu começo um mês antes. Mês que vem, nós vamos fazer tantos anos de casado. Pra onde nós vamos, o que que nós vamos fazer? Ou então, já planeja uma viagem. Quando não tinha lugar, a gente ia pra Guapó, de Bar da Ponte, no Rio. O importante era comemorar. piquenique no zoológico. Isso! Então, assim, descobrir pequenas ações que vai alcançar o coração do outro, que vai demonstrar que a gente ama. Ah, eu te amo. Mas quais atitudes nós estamos tendo pra demonstrar esse amor? Gil, faltou, eu acho que você falou palavras de informação duas vezes, faltou, e o toque físico. É, o toque físico. E a proximidade, que não é só sexo, né? Já, com bem, com sexo, mas também no caso dos filhos, é você estar próximo, é você estar junto, é você passar e dar um beijo, que é aquilo que a Fabiana falou. Essa do toque físico, eu tenho uma história que aconteceu, gente, é uma experiência que eu conto, que eu vivi, e que você que tá nos ouvindo vai aprender com isso também. Uma vez nós chegamos de um encontro, Veredas, e domingo, a gente tinha ficado o fim de semana todo lá, e a gente trabalha muito cansativo, e nós chegamos em casa domingo à noite, deitamos, e eu falei, gente, acabou, vou deitar e vou dormir. E os meus meninos tinham ficado com a minha sogra. E aí, cheguei, acomodei, dei comida, arrumei, botei pra deitar, fui correndo, deitei lá e dormi, né, tô lá quietinha, e o Rodolfo, mãe, aí eu caladinha, caladinha, eu fechei o olho, né, aí ele, mãe, aí eu, tipo assim, demonstrando que eu tava cansada, né, mãe, vem cá, meu filho, não é possível, você não viu que, olha, olha a minha insensatez. Olha a palavra de sabedoria. É, você não sabe que eu fui o fim de semana, fiquei o tempo todo fora, trabalhei demais, a prioridade, fora, e em casa, zero, né, aí falei com ele, aí falei assim, fala logo o que que você quer, ele respondeu lá do quarto, mãe, mãe, não é de falar, é de ouvir, é de sentir, vou falar outra vez pra poder, mãe, não é de falar, mãe, é de sentir, isso, ele queria o abraço, ele tava na cama dele, e ele não queria que, ele ir lá na minha cama, pra eu acariciar, não, ele queria que eu fosse até a cama dele, como sempre a gente fez com eles, passasse a mão sobre o corpo dele, orasse com ele, massageasse as costas dele, né, então, isso aí, falou muito, porque é um tipo de comunicação, e é uma das comunicações, extremamente importante, porque é o toque, né, hoje, você não tem nem mais a comunicação verbal, que é extremamente importante, né, então, os nossos filhos, os nossos maridos, nós mesmos, precisamos desse toque físico, né, então, mãe, não é de falar, é de sentir, né, eu vejo assim, já na minha casa, quando nós fizemos o curso Educando Filhos, a maneira de Deus, então, tem a sobre a linguagem, fala sobre a linguagem de amor, e nós a todos, eu e as minhas filhas, todo mundo, tempo de qualidade, tempo de qualidade, né, e, e aí, a gente tem descoberto, os netos vieram pra ensinar, bastante isso, né, pra realmente a gente ter um tempo de qualidade, sentar no chão, de deixar pintar, pintar as paredes, né, expressão de artes, né, que lindo, criatividade, coisa mais linda, deixar, derramar a farinha, vamos fazer um bolo, né, tem um, os ovos caem no chão, farinha pra tudo quanto é lado, mas, as memórias que ficam, então, assim, eu tenho, pra nós, às vezes eu fico vendo, é, às vezes, pra eles não ficarem muito no celular, ou no tablet, que, a gente, é claro que tem o tempo, deixar, mas tem o tempo também, da gente evitar, ficar muito tempo, aí eu falo, peraí, vamos ajudar a vovó a aguar as plantas, agora eu tô voltando muito pra cuidar, cultivar plantas, vamos, eu dou uma tesoura, pra arrancar as folhas secas, então, eu fico vendo, assim, e o quanto eles ficam, eu falo, vovó, olha aqui, tá nascendo, um brotinho, então, são coisas tão simples, e isso, essa pandemia, tem, realmente, retornado, aquecido nossos corações, com estar junto, fazer uma comidinha junto, não somente com os netos, mas com os filhos, a família toda, né, os homens participando, ajudando a lavar a vasilha, gente, tem coisa melhor do que homem, ajudar a gente a lavar a vasilha, formar casa, gente, homens, homens, você quer, você quer uns momentos prazerosos com a sua esposa, ajuda ela a fazer os tipos de casa, ajuda com os filhos, dá põe nas crianças, põe pra dormir, nossa, ele ficou até mais atrativo depois disso, né, Dorcas, eu me lembro, a Bruna bebê, e nós fomos convidados pra ir numa festa, e eu nunca olhei, nada pro lado negativo, eu sempre segui em frente, e sempre deu jeito, e tudo deu certo, e eu lembro que falei, nossa, a Bruna não tem nem roupinha bonitinha, como é que nós vamos nessa festa, não tem, aí eu tava com a Bruna, no colo olhei assim, a caixinha do meu bebê, eu bati o olho, falei, gente, mas essa roupa tá linda, a Fernanda tinha ganhado uma boneca, eu tirei, eu tirei a roupa, lavei, coloquei na Bruna, experimentei, ficou bonitinha, passei, fomos na festa, e pensa o tanto de foto que essa menina tem com essa roupa, a gente sempre ri disso, tanto que foi assim, bom, eu não briguei, eu não discuti, eu não achei ruim nada, a gente tem que se virar, se virar, conquistei, você falando isso, e eu vou, recordando a minha infância também, a gente não tinha uma situação financeira boa, mas a minha mãe fazia as nossas roupas, costurava as nossas roupas, menina, eu vivia em pé, por isso que eu amo roupa, é por isso que eu amo roupa, criou memórias, e outra coisa, alguma coisa que agora aprendi também, eu gosto de costurar, gosto de costurar, né, e nossa, isso é pra mim, e eu coloco os netos lá na nossa chácara também, vovó, deixa eu mexer nesse negócio, vamos na máquina de costura, então, e outra coisa, eu bato o olho numa estampa de uma roupa, aquela estampa me remete lá na minha infância, gente, como que é, vocês estão falando de comida, mas eu é roupa, eu bato o olho numa estampa, numa cor, numa alguma coisa assim, volta lá atrás, então assim, e não era, não era tecidos caríssimos, né, mas a minha mãe, igual você falou, minha mãe era criativa, bordava, pintava, inventava, então, são coisas assim, tão simples, mas que pra mim foram fundamentais, e exerceram, assim, eu vejo assim, memórias afetivas, não gostosas na minha vida, acho que é por isso que eu amo roupa, roupa, eu amo garapa, garapa, e sabe, eu fui pensar, lembrar outro dia, gente, de onde vem esse amor todo por garapa, né, garapa, caldo de cana, gente, pra quem não conhece, caldo de cana agora, antigamente era garapa, e eu fui lembrar, numa época fria, né, talvez como essa de agora, eu e meu pai sentado no terreiro lá de casa, entre a casa e a bica, e meu pai pegou o martelo, e bateu assim na cana, e falou, minha filha, vem cá que eu vou te ensinar a tomar garapa, e ele torcia, na sua boca, na minha boca, gente, eu com a boca aberta, e ele torcendo a cana, e aquilo derramando, aquilo geladinho, entre mais gostoso do mundo, hoje, toda garapa que eu tomo, onde que me leva, lá atrás, então, são memórias, são construções, são vínculos que são estabelecidos, que não acaba, o tempo não apaga, então, eu quero falar com você, você que está aí do outro lado, nos ouvindo, qual é a memória afetiva, que você tem despertado os seus filhos, no seu cônjuge, nos seus parentes, pai, mãe, qual é essa memória, porque fica arquivado, não tem jeito, fica ali, o sorriso, o toque físico, uma garapa, uma coisinha, nós não morávamos na fazenda, fora da data, da data, então, nós não tínhamos lá, esse negócio de comprar, trazer presente, nunca, de forma alguma, não existia isso na roça, tinha as coisas do dia a dia, então, o presente era uma, uma manga, né, muito bonita, uma mexerica, né, alguma coisa assim, coisas simples, e esses vínculos, são estabelecidos, começa na infância, mas não quer dizer, que quem não fez até hoje, não possa começar a fazer, a partir de hoje, né, esses vínculos, são fortalecidos, a partir do momento, que eu decido, fazer, esse fortalecimento familiar, e o que nós podemos, assegurar, é que vale a pena, né Tereza? Nossa, como vale, como vale a pena, como vale, veja o seu projeto de amanhã, o que você vai fazer, com seu marido, com seus filhos, com seu lar, trazer essa união, plante hoje, plante hoje, porque passa muito rápido, né, os nossos filhos, daqui a pouco, vão embora, mas as memórias ficam, é eterno, bom gente, a palavra do Senhor, diz que aquele que ouve, as palavras do Senhor, e as colocam em prática, será comparado, com uma família, um homem, uma mulher prudente, que edifica sua casa, sobre a rocha, vem as tempestades, vem os ventos contrários, a enxurrada, bate contra aquela casa, mas no final, essa casa, continua de pé, que você, em Deus, em Deus, escute bem, aqui nós estamos falando, fortalecendo os vínculos familiares, mas o maior fortalecimento, é vir de Deus, você se unir a Deus, e buscar ter paz, na sua casa, no seu lar, com a sua família, porque através de Deus, a gente olha, para dentro de nós, a gente vê os nossos erros, a gente aprende, a perdoar, pedir perdão, a recomeçar de novo, porque nós aprendemos, e queremos, nos parecer, com o nosso Pai Celestial, que nos amou tanto, que deu o seu Filho, unigênito, para te dar, o melhor, desta terra, e por fim, a vida eterna, escolha, coloque a sua família, sobre a rocha. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti